Foi inaugurada a Central Municipal de Alimentação Antônia Alves Tonha, um espaço reformado e adequado para atender a demanda da produção diária da cozinha e padaria municipal de 100. A iniciativa foi valorizada pelo prefeito Oscar Luiz, que ressaltou o comprometimento da administração municipal em trazer o espaço digno para os profissionais que trabalham em prol das necessidades da produção alimentar do município. É uma alegria que não tem como mensurar, até porque essa cozinha vem de longa data sendo feita, sendo lutada, reestruturada e hoje estamos tendo a felicidade de entregar ela à nossa população. E estamos felizes também por estar contando com a presença da prefeita Juliana, do prefeito Antônio Norte do Nascimento, do prefeito Manuel Braga e de outros que aqui não estão presentes. Mas é muita alegria estar hoje entregando essa obra para a nossa população. Muito obrigado Deus por mais essa conquista e tenho certeza de que muitas outras ainda virão. É uma emoção muito grande, muito grande mesmo. É muita gratidão. A gente cresceu vendo ela lutar, batalhar e realizou um sonho. Infelizmente ela não está aqui para receber essa homenagem pessoalmente, mas creio que todos que a conheceram aqui hoje, cada um que está aqui presente nessa homenagem vai receber um pouquinho desse amor, dessa homenagem que ela está recebendo. Não só nós, os familiares, mas sim os amigos também que conviveram com ela durante todos esses anos. É uma emoção muito grande, né? Porque ela realmente... O que ela mais gostava de fazer era cozinhar. Independente, acordava de manhã, de madrugada, para já começar a cozinhar. Então assim, eu tenho dentro de mim que onde ela está hoje, ela está honrada, né? Da população inteira, né? Lembrar dela, esse carinho todo, né? Então assim, realmente é uma gratidão e assim, só tenho que agradecer mesmo por tudo. É, que é difícil falar dela, né? Ainda mais uma hora dessa. Mas, realmente, é grato às pessoas, é grato ao povo de Sena, que acho que não tem uma pessoa aqui que nunca pegou uma refeição lá. E ela fazia por merecer. Ela era carinhosa, trabalhadora e deixou a saudade, que hoje está mais na flora, essa saudade. Hoje nós estamos aqui, realmente, é um momento de muita alegria, pois nós estamos inaugurando um novo espaço destinado ao preparo da alimentação, né? Com o nome Central Municipal de Alimentação. Nós tínhamos uma dificuldade porque o prédio era muito antigo, prejudicava todo o preparo, todo o desenvolvimento, o trabalho. Ficava uma parte onde está aqui hoje, que era a padaria, do outro lado da rua, a cozinha piloto. Então, isso dificultava muito a logística de entrega, de distribuição da alimentação e também da entrega dos produtos, né? Dos fornecedores. E agora, com a inauguração desse novo espaço, podemos unificar tanto a cozinha piloto como a padaria, melhorando assim a qualidade da merenda escolar que nós servimos diariamente. Aqui hoje são servidos mais de mil refeições diárias, como o café da manhã. Nós que já estamos um tempo na prefeitura, na educação, já era um sonho antigo, porque sabemos das dificuldades que eram. E o prefeito Oscar, assim que chegou, abraçou essa causa, trazendo essa conquista para a educação, dando essa oportunidade de melhoria. Então, inauguramos, como eu disse, há um ano atrás o CEAM, que é um centro educacional de atendimento multidisciplinar. E um ano depois, já estamos inaugurando um novo espaço. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento ao prefeito Oscar Luiz, por esse apoio e esse sonho realizado de melhoria à educação. E um ano depois, já estamos inaugurando um novo espaço.